A nobreza da vida consiste no viver, na maneira de viver, naquilo por que devemos viver. Assim ensinou Jesus, e assim você o faz, Pai. Ama, procura e se ocupa somente do bem. Tenho o verdadeiro sentido da vida, e em torno de você brilha Jesus. Você fala de amor, e eu me abrigo em seu coração, e vou crescendo em graça e no conhecimento da verdade. Essa energia que vem de você, semeia o meu caminho, inspira meus sonhos e conforta os obstáculos. Mais do que palavras, é exemplo de virtude e fé. Hoje, dia dos pais, paro para te olhar. Seu rosto, seu sorriso, seus olhos. Quanta grandeza e esplendor. Um dia, Jesus revelou Deus ao homem, e te levou a Deus. Ele, assim em sua infinita bondade, me ofereceu tudo, dando-me você, Pai. No canto alegre das orações, onde há esperança para quem nele acredita. Eu coloco você, meu Pai. Feliz dia dos pais. Tenha as bênçãos do Senhor. Feliz dia dos pais.